Salve, salve meu aluno querido! Você que tá sempre aí no meu canal, seja bem-vindo a mais uma aula, mais uma aula free pra você aqui. Você que costuma acompanhar todas as atualizações, já tá inscrito no canal, não perde as aulas sempre que eu coloco alguma coisa aqui. Então, hoje nós temos mais uma aula a pedido daquilo que a galera estava tão insistentemente colocando nos comentários. Eu vim aqui pra trazer mais uma aula muito legal e hoje a aula é Iniciação à Análise Sintática, tá? Análise sintática parece ser alguma coisa muito difícil na vida do concurseiro, do aluno que estudou pra pré-vestibular, do aluno que estudou pra Enem, de qualquer aluno, na verdade, que estuda língua portuguesa. Análise sintática parece ser um bicho de sete cabeças, mas não é. Sintaxe é extremamente simples e eu vou provar isso pra você com algumas aulas aqui, com algumas referências, tá bom? Nesta primeira aula eu vou discutir um pouquinho da sintaxe, definição, como fazer análise sintática, quais são as etapas e algumas distinções fundamentais pra você se encontrar no conteúdo, beleza? Antes de mais nada, eu quero pedir pra você, por gentileza, deixa o seu like, faça sua inscrição aqui pra você não perder as atualizações e, é claro, ative as notificações. Assim, sempre que eu postar um vídeo aqui no meu canal, você recebe a informação, fica por dentro e aprende língua portuguesa da maneira mais efetiva possível. Perfeito? Então, vamos começar aqui a nossa aula número 1 de sintaxe. Bem, o que é sintaxe? Vamos começar pelo básico? É sintaxe que se pronuncia e não sintaxe. Sintaxe seria alguma coisa como sindicato do táxi. É sintaxe que se fala. Essa é a forma correta. Perfeito? Essa é a forma que você precisa utilizar sintaxe. A parte de sintaxe é a parte que está preocupada com a função, certo? Com a função das palavras dentro de um período ou a função de orações dentro de um período. Isso significa que você precisa saber o que é um período. O que significa dizer que nós temos um período. Isso é importantíssimo porque daí você vai se organizando. Pega o seu material aí, vá anotando isso. Vá colocando essas informações para ter tudo bem organizadinho, tá? Então, olha só. Quando eu falo função, quer dizer que eu estou descartando os nomes da morfologia. Ou seja, aqui eu não vou ficar procurando se eu tenho um pronome, se eu tenho um substantivo, tá? Não é esse o objetivo da análise sintática. Análise sintática tem o objetivo de saber se você tem uma oração, duas orações, uma oração coordenada. Se lá dentro você tem um sujeito, um predicado, se você tem um predicativo, se você tem um objeto direto. É isso que a gente procura aqui. Então é função, certo? Função dos elementos dentro de um período. Só que aí vem aquela dificuldade. Professor, o que é um período? O que é um período? Eu vou explicar para você o que é um período para você acertar 100%. Então vamos lá. Distinção elementar. Qual é a diferença entre frase, oração e período? Certo? Vamos aprender? Frase é qualquer sentença dotada de sentido. Ou seja, se houver sentido, é uma frase. Se eu disser para você, olá, bom dia, isso é uma frase. Se eu disser, eu adoro estudar língua portuguesa, isso é uma frase. Se eu disser, o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Isso também é uma frase. Por que? Adotada de sentido. Se eu disser para você alguma coisa como frase amarela, casa sapo verde, é agora que ele casa aberto, não fez sentido. Eu fiz uma espécie de emaranhado de palavras ali e não foi possível conectar, não foi possível fazer sentido. Então nesse caso não seria uma frase. Vamos imaginar que eu falasse alguma coisa de outra língua para você, por exemplo, Yenigavaryuparushki. Aqui eu teria alguma coisa como eu não sei falar em russo, mas se você não entendeu, se você não entendeu, eu não posso dizer que seja uma frase. Para ser frase, tem que fazer sentido. Esse é o critério. Para ser uma oração, nós temos um critério um pouco mais avançado. Além de fazer sentido, eu tenho que organizar a frase em torno de um verbo. Ou seja, para ser uma oração, nós precisamos de verbo. O que significa que a expressão bom dia é uma frase, mas não é uma oração. Então, aquilo que nós temos como uma frase sem verbo, pega esse nome, frase sem verbo, nós chamaremos de pá, frase nominal. Beleza? Frase sem verbo é frase nominal. Frase com verbo a gente chama de oração. Tá bom? Oração. E aí você pensa, é a frase que se organiza em torno de um verbo e que possui sentido completo. Então, se eu disser para você, fogo! Fogo não é um verbo. Isso é só uma frase. Agora, se eu disser, fuja! Aí é um verbo. Aí eu tenho uma oração. Você entende o que disso que eu acabei de dizer? Que toda oração é uma frase. Mas nem toda frase é uma oração. Porque nós temos aquele critério do verbo. É o critério do verbo. E aí nós temos a noção de período. Olha que legal. Na noção de período, o que é que você vai ter? Você vai ter o conjunto, conjunto de orações. Eu gostaria de trabalhar com essa noção. Conjunto de orações. Nem todo mundo entende isso, tá? Quando eu falo de conjunto, no meu conjunto eu posso ter um elemento, dois elementos, ou nenhum elemento. Existe até conjunto vazio na matemática, não é mesmo? Então, quando nós pensamos em conjunto de orações, nós precisamos entender que é possível fazer uma classificação dentro do período. Essa classificação que eu vou colocar aqui para você é uma classificação bem importante. Porque ela é mais detalhada do que a maior parte das gramáticas que você poderá encontrar no mercado. Aliás, essa noção que eu vou explicar aqui para você de divisão do período, você só vai encontrar tão pormenorizadamente assim na minha gramática, que é o livro Português Sistematizado. Se você quiser encontrar, eu deixo o link aqui na descrição para você poder acessar. E você também encontra isso no meu curso, que é o Método Jamilk. Você só vai encontrar lá esse tipo de explicação com essa pormenorização dessa natureza. Então, bastante cuidado aqui. Olha só. Se você parar para pensar, na construção com o conjunto de orações, eu tenho o primeiro tipo de período, que a gente chama de período simples. Depois, você tem um período chamado de período composto. Aí existe o chamado período misto. Certo? Nem todos os gramáticos abordam esse conceito. E ainda o último tipo, chamado período complexo. Não é complexo porque é difícil. É por causa da formação dele. Se você estiver assistindo ao meu vídeo, você for professor de língua portuguesa, estudante avançado de gramática, estudante do curso de letras, teórico de língua portuguesa, alguma coisa assim você estiver assistindo, você provavelmente vai pensar em comentar assim, nossa, eu nunca vi na minha vida essa nomenclatura período complexo. Acho que nem existe. Sim, ela existe. Mas ela é proveniente da análise sintática de outras línguas. Certo? E daí, para explicar alguns fenômenos da língua portuguesa, eu importei esse conceito para o português brasileiro, para a teoria gramatical do português brasileiro. Beleza? Então, isso faz parte dos meus estudos de análise sintática. Joia? Simples composto misto e complexo. Vou dizer como é que você pode entender cada um deles ao longo da minha sequência de vídeos. É por isso que você não pode perder os demais vídeos sobre sintácea. Joia? E daí, ó, eu quero que você entenda que cada um tem uma essência. Quando eu falo para você do período simples, significa que eu tenho apenas uma, uma oração. Perfeito? Essa aqui é a análise sintática mais elementar. Pablo, quer dizer que eu tenho apenas um verbo? Cuidado, não é apenas um verbo. É apenas um núcleo verbal. Ou seja, um verbo ou uma locução verbal. Se você não souber o que é locução verbal, você precisa assistir a minha aula sobre verbos. Lá eu explico o que é uma locução verbal. Tá bom? Ou se você quiser, você pode simplesmente procurar a minha aula exclusiva sobre locuções verbais, que também resolve. Então, olha só. Tá aqui. Uma oração. Perfeito? Então, um núcleo verbal ou um verbo. O período composto é aquele que possui mais de uma oração. Certo? E aí, o período composto se divide em duas naturezas de composição. Você tem lá o período composto por coordenação. E nós temos o chamado período composto por subordinação. Beleza? Cada um desses procedimentos possui uma formulação específica. Cada um deles já dá uma aula, né? A coordenação já dá uma aula, a subordinação já dá uma aula. Pra você entender bem isso aqui, coordenação e subordinação, sabe onde é que tá o segredo? Tá lá no começo do curso de língua portuguesa, em morfologia. Quando você estudar as conjunções, sabe? Porque lá você tem conjunção coordenativa e conjunção subordinativa. O segredo tá lá. Então, se você pegar bem aquele conceito, quando você vier pra cá, vai ser assim, ó. Vai entender com muita tranquilidade. Então, esses são passos importantes. Veja. Período composto, essencialmente, é dividido em período composto por coordenação e por subordinação. Período misto e período complexo, na realidade, são desdobramentos do período composto. O que é um período misto? O período misto é aquele que possui mais de um processo de composição. Não entendi, Pablo. Veja. Se aqui no período composto eu tenho período composto por coordenação ou período composto por subordinação, são dois processos. No período misto eu tenho que ter, ao mesmo tempo, uma oração coordenada e uma oração subordinada. Ou seja, pra eu ter um período misto, que é uma coisa mais avançada, apesar de nós utilizarmos com naturalidade na fala, eu preciso ter coordenação e subordinação ao mesmo tempo. E o período complexo é uma nomenclatura que eu trouxe para que a gente pudesse analisar a construção com as chamadas orações interferentes. Beleza? É preciso que você entenda algo importante. As provas, as bancas examinadoras, os examinadores atualmente não utilizam o nome período complexo. Por quê? Porque isso é algo bastante recente, certo? Leva algum tempo para caminhar até a teoria. Mas as orações interferentes já são analisadas, já são estudadas. Então, isso aqui você pode dar sem problema. Você não tem nenhuma obrigação, nenhum compromisso de memorizar o que é período complexo. O que você precisa saber para a maior parte das avaliações, o que é um período simples e o que é um período composto. Isso já ajuda muito, tá? Essa é a divisão da análise sintática. Então, você tem frase, oração e período e qual é a ordem correta para você estudar os períodos. Você sempre deve começar pelo período simples. Por quê? É no período simples que você organiza todo o raciocínio sintático. Pode ser que na sua prova você enxergue lá o conteúdo programático e apareça análise sintática. Depois, orações coordenadas e orações subordinadas. E você vem direto para cá. Isso é um erro. Por quê? Porque o que está aqui no período composto, nada mais é do que uma extensão do que está no período simples. Então, você precisa ir para o período simples para aprender o quê, professor? Para aprender a nomenclatura, a nomenclatura das funções, das funções elementares. Então, todo segredo na realidade está no período simples. Depois que você entender o que é sujeito, o que é predicado, o que é complemento, o que é adjunto, certo? O que é um aposto, o que é um vocativo? Depois de entender isso, você pode ir para o período composto. Até lá, até você trazer tudo isso ali, na ponta da língua, você não pode passar para o período composto, sob pena de você se confundir, sob pena de você sofrer com essa nomenclatura. Tá bom? Então, aqui, sempre comece pelo período simples. Pablo, mas eu gostaria de saber agora que você prometeu, qual é a ordem para eu fazer uma análise sintática? Existe uma sequência que, se você não seguir, provavelmente você vai falhar na sua análise sintática. Sem colocar todos os termos aqui, porque os termos da sintaxe ficarão para um próximo vídeo, tá? Por isso que você não pode perder, por isso que tem que fazer sua inscrição no canal, porque assim que aparecer o vídeo, pum, você assiste e já consegue colocar aí na sua programação de estudos, tá? Veja, qual é a ordem correta? Vamos colocar aqui, ó. Ordem correta para fazer análise sintática. Se você não seguir essa ordem, pode ter certeza de que você vai errar. A primeira coisa que você faz na análise sintática, primeira coisa, você encontra o verbo. Por quê? Porque assim que você encontrar o verbo, você vai conseguir descobrir todas as funções dentro da sentença. Você vai conseguir descobrir se se trata de um período simples, se se trata de um período composto. Então, o primeiro passo da análise sintática é achar o verbo. Minha sugestão, assim que você achar o verbo, você faça um círculo. Circule o verbo. Depois, o que você faz, olha bem essa classificação, essa terminologia que eu vou utilizar. Você vai classificar, classificar o sujeito. Pablo, como assim classificar o sujeito? Porque sujeito e predicado são elementos essenciais da análise sintática. Valeu? Elementos essenciais. Só que nem sempre o sujeito está lá. Nem sempre ele está ali, aparecendo, tipo, ah, eu sou o sujeito. Nem sempre ele está ali. O que pode acontecer é, no meio da construção, você identificar o sujeito. Ou seja, classificar. Ele é um sujeito simples, é um sujeito composto, é um sujeito oculto, é indeterminado, é inexistente, é um sujeito oracional. Então, a segunda coisa é classificar o sujeito. Não é encontrar. São coisas diferentes. E como é que você classifica o sujeito? Sempre identificando a relação entre o verbo e o possível sujeito. Para você ter noção perfeita de quais são as classificações, veja a minha aula sobre tipos de sujeito. Aí você consegue se organizar na moral. Tá beleza? Depois disso, o que é que você faz? Você vai para a terceira possibilidade, que é procurar procurar complementos. Pode ser que haja complemento. Ou seja, um objeto direto, objeto indireto. Pode ser que haja um complemento nominal. Então, você vai procurar. Certo? Procura isso. Depois, quarto passo, coloca lá. Procurar pre-di-ca-tivos, que também podem existir. E o último passo da análise sintática do período simples é você procurar, procurar os adjuntos, adverbiais ou adnominais. Pablo, eu sou um bosta nessa nomenclatura. Um zero à esquerda. Eu sou muito ruim. Então, para você ter domínio de todos esses nomes aqui, cara, é só você se inscrever no canal e assistir as minhas outras aulas. Porque tem muita informação lá. Você sabe, aqui no canal sempre tem vídeo de língua portuguesa, vídeo sobre literatura, vídeo sobre redação. Tem uma playlist, cara, só com dicas de redação. Certo? Tem playlist discutindo temas importantes, temas filosóficos. Tem muito disso. O canal está recheado. É uma tonelada de conteúdo. Beleza? Nessa aula, que é uma introdução à sintaxe, eu quis trazer para você nomenclatura, organização e qual é a ordem correta para fazer análise sintática. Não perca, porque eu também vou postar os meus vídeos aqui de análise sintática para demonstrar isso com alguns exemplos. Valeu? Então, se você curtiu, deixa o seu like aí, escreva o seu comentário, alguma coisa como quero a aula 2. Pablo, manda a aula 2 e aí sugira outros assuntos para eu colocar aqui para você. Certo? Um grande abraço, até a próxima. Lembre de fazer inscrição no canal, valeu? E até o nosso próximo vídeo. Força, guerreiros! ve inch'', e aí,